Oi, aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, Mais Ciência, Mais Bem-Estar, Mais Prevenção está começando agora. Não, sai daí. Envie a tua sugestão de pauta para saudemais.com.br. Hoje a gente vai conversar sobre a importância da educação ambiental e a nossa saúde com Mariela Secchi e César Rich. Mariela Secchi é coordenadora de Educação para a Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul. César Rich é médico infectologista da Santa Casa e o Hospital Mãe de Deus de Porto Alegre. Também é doutor em Ciências da Saúde e professor de Medicina na Ubra Universidade Luterana do Brasil. Preservar o meio ambiente é tão importante quanto cuidar da nossa própria saúde. É necessário que ações de educação ambiental comecem desde a primeira infância, onde as crianças já tenham consciência de que cuidar da mãe natureza também reflete em cuidar os seres humanos. Isso também é uma lição de vida para nós adultos. Nas enchentes do Rio Grande do Sul, se viveu um cenário de guerra e solidariedade. Mas também muitas pessoas ficaram expostas às águas e resíduos contaminados. Bom, Mariela, César, bem-vindos. O que a gente pode entender da relevância de ter saúde ambiental para a nossa saúde diante dos últimos acontecimentos aqui no Rio Grande do Sul? Por favor. A pergunta é para os dois, fiquem à vontade, quem quiser começar. Olá. Então, a educação ambiental, ela trabalha muito próximo da saúde quando se trata de questões voltadas à saúde pública. Como, por exemplo, na questão dos resíduos, que a gente viu muito durante as enchentes aqui no Estado, e que podem vir a trazer várias doenças infectocontagiosas para a população. Então, trabalhar a educação ambiental nos mais diversos níveis, desde a educação infantil até a educação nas instituições de ensino superior, e também não formal, quando a gente trabalha a educação ambiental nas empresas, nos ambientes que não são educacionais. Então, é muito importante a gente falar de educação ambiental voltada para a saúde. Para a educação ambiental, como impacta na saúde pública? Sim. Exato. A gente tem que entender que a gente está inserido nesse meio. E essa dinâmica vai ocorrendo na hora que a gente tem variações desse ambiente, que naturalmente já exercem pressões, já temos a presença desses possíveis patógenos. Essas variações ambientais podem aumentar ou criar um cenário mais favorável para a disseminação dessas doenças. E, mesmo agora, pós, a gente ainda tem uma dinâmica diferente, uma presença diferente de fungos, de pestes, pragas, que podem terminar influenciando. Então, sim, a gente tem que compreender que esse é um cenário dinâmico e que existem causas e efeitos que vão terminar tensionando ou pressionando em diferentes direções. Sim. A gente teve, acho que, nos últimos anos, a gente comentou e conseguiu entender um pouco mais a dimensão disso, pós-pandemia e agora aqui no Estado, pós-enchente. Há alguma coisa, vocês vislumbram, que muda na dinâmica dos debates dentro da área de vocês? Sim. Mudou bastante desde a pandemia para cá. Falar em educação ambiental, antes era como se fosse um assunto relegado a segundo plano. Hoje, falando em educação ambiental, a gente consegue verificar que ela se tornou mais importante, até para questões de conscientização, de sensibilização das pessoas, e de que forma a gente vai se relacionar com as informações que a gente tem. Então, hoje, durante essas últimas enchentes, a gente viu que a informação é muito importante. E a educação ambiental, ela vai auxiliar no processo de encaminhar informações de qualidade também e a forma como as pessoas vão conseguir entender essas informações. Então, é bem importante. Sim. Acho que os infectologistas nunca deram tantas entrevistas nos últimos tempos quanto desde a pandemia, né, César? Então, a gente passa a conhecer também um pouco mais e se informar, claro, buscando naturalmente fontes seguras de informação sobre a atuação, né, de um infectologista e como o estudo de vocês é, de fato, ele é para, não só entre a área de vocês, é muito importante também para a gente entender a dinâmica de como as pessoas vivem, como o planeta está vivendo, né? Sim, a gente tinha uma vida mais tranquila, era mais confortável antes, com certeza, né? Fazer parte desses momentos históricos não é fácil. E antes, quando a gente estudava, estudava a pandemia de influenza, se estudou o que ocorreu na enchente de 41, mas tu não tem uma real dimensão do que é que se passa. Vivemos um momento mais acelerado dessa dinâmica, porque a gente tem migrações de pessoas, nós temos transportes mais rápidos, nós temos viajantes, o que facilita a disseminação de diferentes patógenos, a circulação desses patógenos, que naturalmente já ocorreriam pelas aves, pelo vento, pela água, hoje a gente tem um transporte de pessoas. Isso muda a nossa epidemiologia. Temos frequentemente doenças emergentes, há pouco a gente teve a nota da febre do oripoxe, que também é uma doença que estaria limitada, mas então a gente começa a ver que pode ter migrações dentro do cenário nacional. Quando a gente volta um pouco mais, a chikungunya, que hoje as pessoas conhecem, a gente vê as primeiras notas de disseminação por 2008, 2009, da OMS, aparecendo, e então as doenças, a gente começa a ver as notas, vai acompanhando e espera que vão chegar. Monquipox, um exemplo mais recente, então o nosso papel, muitas vezes, está voltado para as nossas doenças locais, e então, não, a gente vive num mundo globalizado, as doenças têm sua capacidade de transmissão e a gente tem que estar muito a par dessa dinâmica toda. Verdade. Bom, Manuela, como é que a educação ambiental pode contribuir para a saúde pública, para o entendimento e para as prevenções? Bom, nós trabalhamos a educação ambiental tanto nos níveis formal, quanto não formal, de educação. Na SEMA, então, a gente tem mais voltado para a educação ambiental não formal. Então, a gente trabalha a conscientização direto com todos os públicos, desde os pequenos até os adultos, e voltado para todas as áreas. Então, a gente conversa bastante sobre, temos muitas palestras e oficinas voltadas para a questão de saneamento, para a questão dos resíduos, principalmente, agora, ainda mais nesse momento, falamos bastante sobre resíduos, e em relação à conservação e preservação dos ecossistemas naturais. Porque a gente sabe que o meio ambiente impacta diretamente na saúde. Se a gente tem um meio ambiente equilibrado, os recursos naturais de forma equilibrada, a gente também tem uma melhor qualidade da saúde das pessoas. Imaginemos, por exemplo, o mosquito da dengue. Se a gente tem um ambiente equilibrado, a gente vai ter redução dos níveis de dengue também. O que a gente viu no ano passado, depois das enchentes também de setembro, a gente teve vários casos de dengue no Vale do Taquari e em outras regiões do Estado, por conta dos acúmulos de resíduos nas cidades. Então, um ambiente equilibrado, ele resulta, então, em uma melhora da qualidade da saúde da população. E aí eu já volto para o César, porque as mudanças climáticas estão afetando, em alguma maneira, a saúde humana. Mas as pessoas ainda vivem de formas muito diferentes. Há uma diferença entre estar em uma cidade maior ou estar no interior mais tranquilo, em cidades menores. Como é que é entendido isso na infectologia? O adençamento populacional vai facilitar a transmissão de doenças. Então, as pessoas que vivem em cenários mais... por sentido de aglomeração, então, não só do interior, a gente dentro de uma cidade, como Porto Alegre, você vai ter regiões com diferentes concentrações populacionais. E o ambiente onde essas pessoas vivem, trabalham, circulam também com maior, menor saneamento, vai facilitar ou fornecer mais recursos para as pessoas terminarem se infectando ou se contaminando com algo. Não só a transmissão das doenças, como a presença de um patógeno um pouco mais resistente, também nessas situações de adensamento e falta de saneamento vão estar mais facilitados. Então, sim, temos doenças mais urbanas, outras doenças vão ser mais associadas ao ambiente rural ou a matas, que vão ter seu reservatório na natureza, mas é muito... A gente tem um espaço, a gente vive num país tropical, por mais que a nossa região, historicamente, não tivesse os mesmos padrões do resto do país, a gente termina tendo todos os veículos e espaços para a disseminação dessas doenças. A gente, voltando, então, ao exemplo da dengue, há pouco, anos atrás, nós tínhamos muito menos casos, mas o mosquito está presente no nosso ambiente, quanto mais casos, maior a quantidade de reservatórios. A gente vai conseguindo... A gente vai facilitando essa propagação e, a princípio, não temos uma previsão de ter uma redução a curto prazo. São buscadas medidas de saúde pública, mas o nosso planejamento para este ano, para o próximo, é que a gente mantenha um caso, uma quantidade semelhante de casos e a nossa estratégia termina se desenhando assim. Bom, Mariela, a gente aprende muito com as crianças, mas as crianças também aprenderam em algum lugar, muitas vezes nas escolas, elas levam o seu conhecimento para dentro de casa. Há um ensino sobre unificado ou de alguma maneira diferente sobre saúde ambiental nas escolas? A educação ambiental, de acordo com a lei federal e também com a lei estadual, que é a política estadual e a política nacional de educação ambiental, ela prevê que a educação ambiental não seja uma disciplina, mas que ela esteja em todos os níveis e em todas as disciplinas do currículo escolar, de forma transdisciplinar. muitas vezes a gente acaba vendo que a educação ambiental é tratada apenas nas aulas de ciências. Então, de acordo com a legislação, a gente deveria tratá-la de forma diferente, incluindo elas nas outras componentes curriculares também. A gente tem dentro da Secretaria de Educação uma divisão que é específica de educação ambiental também. Nós, na SEMA, nós temos então a educação ambiental mais voltada para o ensino não formal, mas a educação ambiental é tratada, é trabalhada nas escolas, através então dessa divisão que está em consonância com as políticas nacionais também de educação ambiental. Tá certo, tem muita coisa para falar nesse assunto, a gente vai fazer um breve intervalo e o Saúde Mais já volta. Saúde Mais volta conversando sobre saúde e educação ambiental com Mariela Seck, coordenadora de Educação para a Sustentabilidade da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura do Rio Grande do Sul e o médico infectologista César Rich, professor de Medicina da Umbra. E na faculdade, professor, como é que isso é debatido também, essa questão, trazendo a atualização diante dos acontecimentos, que é sempre mais fácil buscar essa interface com o que está acontecendo para explicar e fazer com que todo mundo reflita a forma que está vivendo. Sim, a gente tem o nosso programa dentro da disciplina de infectologia, a gente aborda também muito a epidemiologia, claro, mais voltada em doenças infecciosas, mas... e também tentando trazer as doenças atuais. Então, a gente vai, conforme o semestre, o ano, o que temos de acompanhamento de diferenças, doenças que podem estar surgindo ou no país, ou que sejam de relevância epidemiológica em algum outro cenário, a gente tenta trazer, tentar mostrar o exemplo e a dinâmica do que é esperado. Então, a gente vai acompanhando dentro do nosso andar do ano para mostrar para os alunos que é um processo atual, é um processo que eles têm que estar acompanhando dentro das diferentes notícias, dentro dos diferentes meios que sejam eles ou mídias e veículos de informação oficial, além das nossas plataformas e dos nossos serviços que a gente monitora e acompanha as doenças. Tá certo. Bom, Manela, que ações, tu acredita que são importantes para a consciência coletiva, de preservar o ambiente, e a gente ter aí um presente e um futuro melhor. Então, a questão da preservação, da conservação dos recursos naturais, ela é indispensável. A gente não tem como não falar, como falar em saúde e não falar de conservação e preservação. Mas também as pessoas, a gente trabalha muito a conscientização das pessoas em relação à questão dos resíduos. Então, desde os pequenininhos até os adultos, a gente precisa que cada um faça a sua parte. A questão do tratamento dos resíduos, da separação de forma adequada, a preservação da água, todas essas atividades, todos esses pautos, esses temas, eles são trabalhados, tanto na secretaria, quanto também pela SEDUC. E a gente tem que continuamente falar sobre isso. É como um trabalho de formiguinha, não temos como deixar de fazer. Falamos todo ano em preservação, falamos em todo ano nas questões de saúde coletiva, tanto na escola quanto fora dela. trabalhamos durante o verão, na Operação Verão Total também, a respeito desses temas. Então, é um contínuo, é um trabalho contínuo que a gente tem realizado para que a gente tenha a melhor qualidade de saúde da população e também uma qualidade melhor de ambiente. César, em geral, a gente faz o possível para ser o máximo otimista possível, mas eu imagino que na questão da infectologia em relação a essa saúde ambiental, a gente ainda esteja sujeito a alguns riscos, digamos assim. Então, nunca se descartou a possibilidade de uma nova pandemia, eventualmente, mais problemas climáticos, enfim, dentro da visão científica, o que a gente pode, a que a gente tem que se prevenir, e o que ainda pode acontecer, enfim, num futuro breve, se a gente não se prevenir? Essa pergunta é um prêmio de loteria, né? É difícil, porque a natureza sempre tenta emergir, sobreviver, e os diferentes agentes tendem a... vão tentar proliferar. Então, nós temos, frequentemente, a gente acompanha junto à Organização Mundial da Saúde, Organização Pan-Americana, a própria Anvisa, os pequenos alertas que nós vamos observando, aumento de uma micobacteriose, aumento de um vírus, aumento... E muitos desses terminam ficando somente em cenário local. Mas a gente vai acompanhando essa dinâmica. Então, a chance de ocorrer alguma outra pandemia, e essas doenças muitas vezes são cíclicas, então a gente vê a cada 40, 100 anos, ter a emergência de um vírus respiratório um pouco mais importante. A gente viu em 2009 influenza, mais ou menos 100 anos antes, a gente teve, 80 anos antes, a gente teve outras pandemias. Nós temos picos de outras influências nesse meio tempo. O coronavírus já existia, ele sempre causou infecções respiratórias, dessa vez a gente teve uma variante. E toda vez que um novo patógeno ou um agente que causa infecção, ele entra numa população em que ele não é conhecido, ele tem uma grande capacidade de se disseminar. Zika. Zika já existe há muito tempo, a gente já conhece o Zika há muito tempo. Quando ele entrou no Brasil, se falou muito de Zika naquele momento, o que que ele desapareceu? Não. Ainda temos. Mas já uma grande parcela da população já teve contato, então o impacto hoje é diferente. mas todas as vezes que a gente vê um novo patógeno emergente, ele nos gera essa preocupação, porque quando entra uma doença nova numa população que não tem a resposta imune, não está pronta para lidar com ele, a grande chance dele se disseminar muito e da gente ver o pior cenário na arrancada e depois as curvas de normalização. Covid, a gente teve aquele primeiro cenário muito importante e depois isso vai. Então isso é o comportamento epidemiológico que é esperado. Então, sim, em algum momento a gente vai esperar haver um novo vírus respiratório ou algum outro patógeno vindo e a gente vai ter que aprender a lidar com ele. Sim. Mariela, no currículo escolar há que se acrescentar novos elementos para a educação ambiental ou tu acreditas que isso também é mais importante que na família tem esse debate na sociedade que ocorra tudo paralelamente. Eu acredito que tem que ocorrer de forma paralela em todos os locais, tanto na escola quanto na família quanto na sociedade porque a gente não pode ficar restrito a só um espaço. O currículo escolar ele já está adensado com as disciplinas, com toda a grade que já é proposta pelo Ministério da Educação inclusive tem disciplina de epidemiologia também, de doenças, de saúde pública dentro do currículo escolar já ao longo de todo, desde a educação infantil até o ensino médio e depois também nas próprias instituições de ensino superior também nas mais diversas áreas. Então, eu acredito sim que tem que ser feita de forma paralela. A gente falar isso lá na comunidade, lá junto com os agricultores, nos sindicatos rurais, nas federações das indústrias, junto do Federação do Comércio. Então, todas as áreas têm que estar falando também, eles precisam falar sobre as questões de saúde, que é super importante. E não afeta só um nicho da sociedade, são todos eles, desde desde a criança que não vai para a escola ainda até o trabalhador ou a pessoa que está no meio de trabalho. Então, todo mundo tem que falar a respeito. César, não foi possível evitar o surgimento de doenças como a leptospirose, que é uma das doenças que acabaram chegando com as águas, com as águas contaminadas da enchente. Como é que o grupo de infectologia lidou com isso, repensou? Porque, eventualmente, existia em alguma medida, mas a gente passou a falar depois da enchente bastante. Quando se começou a ver as enchentes saindo ali, pegando o Vale do Taquari, e a gente já começou a ver o impacto que existia aqui, naquela região já se começou a discutir as medidas preventivas entre os nossos colegas, os nossos pares da sociedade. Quando se viu a dimensão das enchentes que pegou toda a região metropolitana, todo o estado, a gente também fez uma avaliação do que já tinha sido visto em Rio de Janeiro e em outros estados e o que se via de leptospirose e outras doenças naquele cenário. Então, dentro da sociedade tinha uma força-tarefa que fez essa avaliação e até por isso que teve uma agilidade muito grande numa parceria da sociedade infectologia com as secretarias municipal, estadual de saúde para emitir as notas e as orientações e tentar atuar. Nós conseguimos ter muito menos casos do que o projetado de leptospirose. Isso que foram muitos casos, foram muitos óbitos também, mas leptospirose, os cuidados de pele, os cuidados para as pessoas que eram resgatadas, a questão de vacinação, tudo foi muito discutido dentro dessa força-tarefa, junto dos órgãos de Estado e Município para a gente conseguir atuar. Era um cenário muito difícil, obviamente, foi difícil em todas as esferas, na parte de saúde, prevenção, não foi diferente, mas a gente conseguiu manter o nosso número de casos abaixo das nossas primeiras estimativas. Então, acho que conseguimos fazer até uma boa ação naquele cenário. Mariela, quais são as políticas públicas fundamentais para garantir uma saúde ambiental na tua área, ao teu ver? Bom, são várias, partindo, então, da preservação, da conservação dos ambientes naturais, a gente passando por todas, desde a fauna, flora, recursos hídricos, se falar mais a respeito dos problemas que podem ser causados pelo destino incorreto, inadequado dos resíduos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, com esse acúmulo dos resíduos pós-inundação, pós-enchente. Então, a SEMA está atuando juntamente da FEPAM e dos municípios para que consiga ser feita a destinação adequada desses resíduos. Então, essa é uma das atividades que estão sendo feitas atualmente. Nós, da Assessoria de Educação para a Sustentabilidade, a gente está atuando diretamente também com os municípios, fazendo a conscientização e sensibilização a respeito, então, de vários temas, incluindo as questões de saúde. E, recentemente, a gente fez a atividade de lançamento de sementes na região do Vale do Taquari, onde tivemos uma grande quantidade de áreas com deslizamentos, com movimentos de massa, então, para fazer a revegetação dessas áreas. Isso corrobora para a manutenção do equilíbrio ecológico nesses locais. E isso também vai ser revertido depois em melhora da condição de saúde da população que reside ali, além da qualidade de vida também dessa população. Sim, porque melhorar o ecossistema, eu acho que melhora uma questão em diferentes momentos, em diferentes vidas das pessoas, mas os efeitos são gradativos. Isso, porque, como eu falei antes, a questão do meio ambiente impacta diretamente nas questões de saúde. O meio ambiente equilibrado, ele vai também diminuir ou manter as doenças em um nível, porque muitos desses, muitos dos patógenos, eles têm predadores naturais que se tivermos um ambiente equilibrado, eles vão se, não vou desanular, mas vou ter um controle dessas populações. Então, é bom ter um ambiente equilibrado para que a gente consiga ter um melhor controle de possíveis patógenos, de possíveis micro-organismos que vão causar doenças. Sim, está certo. Nem tudo está perdido ainda. Há muito o que se fazer, a gente tem que começar onde a gente está. Então, Mariela, César, muito obrigada pela presença de vocês. A gente conseguiu falar bem geral sobre educação ambiental e saúde. Então, e até a próxima. Saúde mais, mas prevenção, mas bem-estar mais. Ciência fica por aqui. Te cuida, até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.